Murilo e Alide Ela falou que é o mais foda Que a presença incomoda e só anda na moda Por aí várias corra, peço escopo e velho e moia Um cavalo de troia montado na joia Com as gostosa que gosta Falou que eu tô merecendo o corpo dela Ela sumiu e pros seus pais virou as costas O que ela quer é ser feliz lá na favela No baile funk ela assume que ela gosta De sentar pra malado, de quica pra vilão De sentar pra malado, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a raba com o pessoal De sentar pra malado, de quica pra vilão De sentar pra malado, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a raba com o pessoal De quica pra vilão De quica pra vilão Sobe passando e raspando, roçando no canhão De quica pra vilão Ela falou que é o mais foda Que a presença incomoda e só anda na moda Por aí várias corra, peço os copos e vê limonha No cavalo de troia, montado na joia Com as gostosa que gosta Falou que eu tô merecendo o corpo dela Ela sumiu e pros seus pais virou as costas O que ela quer é ser feliz lá na favela No baile funk ela assume que ela gosta De sentar pra malado, de quica pra vilão De sentar pra malado, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a raba com o pessoal De sentar pra malado, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a raba com o pessoal De sentar pra malado, de quica pra vilão De sentar pra malado, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a raba com o pessoal Tique capa vilão Tique capa vilão Sobe passando e raspando Rosando no canhão Tique capa vilão Tique capa vilão Tique capa vilão Rosando no canhão Tique capa vilão 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 Tique capa vilão